O Barão, dá pra gente falar em um minuto desse segundo assunto aqui, um cara tomou um susto porque simplesmente caiu uma peça vinda do espaço. Imagina que caiu um vaso do seu lado e já toma um susto, imagina um objeto que vem do espaço. Nossa senhora, olha o tamanho disso. Olha isso. É, ele tava viajando, quando voltou pra casa encontrou essa pedra, destruiu ali parte da casa dele, felizmente não tinha ninguém na casa dele na Flórida, né, até que ele levou pras autoridades e a NASA confirmou que era uma peça da Estação Espacial Internacional que caiu. Ela pesa 700 gramas, mede 10 centímetros de altura, o objeto é feito de liga metálica, fazia parte do sistema de baterias da estação. A NASA diz que a carga original tinha mais de duas toneladas e meia e acabou sendo destruída parcialmente entrando na atmosfera. Eles imaginavam que seria destruído completamente o que não aconteceu. Então uma investigação foi aberta, apesar de boa parte do lixo espacial se desintegrar na atmosfera ao cair, pedaços eventualmente acabam caindo na Terra como esse, Megarito. Do tamanho de um copo Stanley pequeno. O que é Stanley? Basicamente a imagem da referência é um pouco isso. Pronto, um copo Stanley pequeno. Barão, volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station, até Barão. Até mais pessoal, bom trabalho.